Música O ambiente é realmente apaixonante, uma perfeita combinação entre o rústico, tradição e a natureza. Mas o que realmente conquista no restaurante Mal Nenhum há 28 anos é o irresistível sabor e grande variedade do cardápio. São mais de 200 pratos entre quentes e frios. Todos os dias são servidas as mais variadas receitas com peixes. A extensa gama de saladas também chamam a atenção. E claro, não podemos deixar de falar dos pratos típicos da culinária goiana. A higiene é impecável. Tudo é acompanhado por nutricionista. Música